Eu hoje vou sair, hoje eu quero a curtição Só vou chegar em casa meladinho de batom E hoje eu vou beber até não ficar de pé Se a mulher me perguntar, eu digo eu venho o cabaré E hoje eu vou beber, hoje eu quero a curtição Só vou chegar em casa meladinho de batom E hoje eu vou beber até não ficar de pé Se a mulher me perguntar, eu digo eu venho o cabaré Minha mulher tem um ciuma retado Eu saio de carro importado, ela vem me perguntar Fala a verdade, seu cabra velho safado E você foi pro trabalho, outra vez foi me enganar Naquele dia que peguei naquela briga Tinha batom na camisa, foi por isso que eu rasguei